Para a vida pessoal aí, espero que esteja tudo bem com vocês, não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal para ajudar aqui o G, não é? E vamos aqui mais um trabalhinho, vamos quase a comprar o nosso caminhão. Ora, vamos cá ver, 7000, vamos por aqui, carga por preço, não, por valor, por preço, não, ao contrário, é esse, 13000, oi, 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 este 8000, dá 75, 115, deve ser este aqui, 13000, isto é a carga de que, um tal de valor, isto é capaz de ser muito grande, 5 horas, vamos escolher estas aqui, um trator, de Jatai a Cáceres, Brasil Total, mapa Brasil Total, 5.2, Agora vamos que vamos, espero que gostem da gameplay, desculpem lá de não fazer likes, mas o meu PC para likes é, não desgraça, mas pronto, não se pode ter tudo, mas com o tempo vai-se lá, bagadinho de chegar ao longe, como diz o ditado, é calmo, calma e muito like, muita subscrição, hahaha, isso é que era preciso, muita subscrição, está de chuva, não é? Já estamos a ver que está de chuva, vamos a ver a nossa carga, uuuh, meu deus, cagando da machine, meu, Opa, isto vai ser um, vai ser uma viagem engraçada, vai, vamos lá, vamos lá, E vamos que vamos pessoal, eu estou a ver se compro, a versão do, disto para ser online, eu penso que para o mês que vem, já sou capaz de, Está aqui qualquer coisa que não está a funcionar, deixa cá ver, deixa cá ver, Por aqui assim, hum, isto é para um barbicacho, para um gajo, Vamos que vamos aí, carregar um like, meta para este vídeo, dez likes, pá, não é muito, dois likes, o que é que é isso, dez likes? Dez likes é a mesma quantia certa, vamos que vamos! Ai, a chuva, a chuva! Ah, 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 anda lá, passa lá, ô Dorinha, tinhas comido algum tiro aqui, pá, Agora tenho que estar a esperar que este cagente, pá, anda lá, Vamo que vamos, dia de chuva, 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 chuvinhão, olha que chá, não é geral, chá lá fora, Cadê de uma chamada? Para o de chuva era? Isso era bom, para o de chuva era bom, Ah, parece que já é para o de chuva, vá lá, Para o de chuva, ô, cuidado, atenção, 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 Que cor do sol lindo! Ora, vamo que vamo! Cuidado aí, traba, traba que hoje é pesado, nem vi as somadas que tinha, mas, vai ser um bicho pesado. Vamo que vamo! Vamo que vamo! Pessoal, likezinho aí! Peço desculpa não poder pôr os gráficos no máximo, mas isto não, não pode ser, tem que ser assim, E é se queres, bem, é o que há, é o que há, como diz o homem, Pessoal, like, subscrever, Subscreveram! As raivotes, os raivotes, os falcões que andam no mar, hein? Falta muita hora para lá chegar, Vamos a ver se a gente comprou um caminhão hoje, E isso é que era! Isso é que era! Oh oh! Devagar! 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 715 é muita velocidade! Isto embala, Que o peso, Que o peso embala o caminhão, sabia? E isso é que é feita. Eu vou ver se o peso, Que o peso, Ah! 3D E o preço, Que o peso, E as raivoteiro, Que o peso, Que o peso, Que o peso! Ou seja, Que o peso! Que o peso, Mimício! Que! Olá, bonita. Obrigado. Aaaaaaaaaaaaaaah! Ahhh... Estás a ver o que faço? Estás a ver o que faço? Não dá de depressa! É isso! Vou deixar qualquer coisa aqui que não está bem... Que as coisas se avançadas... Baixo, baixo, baixo... Para ver, tem que estar tudo debaixo. Está a tremer aqui. Vamos para que ela ganhe a céus. Espetáculo. Está a conseguir fazer chato. Está a tremer aqui. Há 5 horas. Está a 220 quilómetros. Está quase. Santinha. Ai que me manda. Não está fácil. Não está nada fácil isto. Santinho, dizem vocês. Desculpem lá mas isto está um bocado. Ah é a Andorinha. Está 7% destruído ali no. Olha que o caminhão não é meu. O caminhão fosse meu. Será que eu já tinha feito. Ah tinha que acabar a estrada. Agora o que eu ia passar. Ah máximos aí. Capelos verem. Não. Estava um acidente. Hehehe. Para colocar. Não. Estava um acidente. Estava um acidente. Estava um acidente. Estava um acidente. da lá ósseca dinaminha chegou lá não é fácil não é fácil lá 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 passe lá passe lá anda lá Zezinho Zezinho da couve bem eu devido que alguém veja o vídeo até aqui mas pronto se alguém vir o vídeo até aqui comente eu vi acho que ninguém vai escrever isso mas pronto está certo está certo ok isso é que é passar assim ai 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 e aí 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 O teste está constipado, é uma coisa para demais. Eu também não gosto muito de fazer entregas à noite, demais? Cinco, eu acho que o caminhão custava 115, acho que ainda não vai chegar. Porque a gente vai perder dinheiro, porque bati. É melhor ir para o teu lado, senão a cagaderia bófia. Ah não, é uma médica no truque, é que era chato para multa. Gasta, tanga, multa, já está a bófia. Aqui são um bocadinho mais brandos. Ah, vai assim a hora. Pronto e dez, vai dar a velocidade. Oh Zezinho, vai dar a velocidade, Zezinho. Vai dar a velocidade, Zezinho. Vai baixar, vai amalhar-se. E para as pisca nem vai. Vou virar na curva. É, sai da preta, Zezinho. Aí a drumeira, oh caralho, rapaz. Tem pressa, rapaz. Ah, tem que ser, tem que ser assim, se não. Se não me olhava. Tem que fazer aquela ginga-jogas, né. E eu te aperto com 12h à noite. Mas pronto. Era o que havia. Tchau. 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 Esvalhada, vagadinho, vagadinho. Cuiaba, cuiaaba. Já encontramos cuiaaba. Cuiaba. Cuiaba, cuiaaba, cuiaaba. Desculpem lá pessoal, mas isto, está mesmo. Cuiaba. No mapa. Hehehehe. Cagando a bag. No mapa. Está certo. Está quase 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 chegamos lá, quase quase. Já está cheio de sono. A postete aqui lá antes, uns quase. Sertimente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos quase. Meia hora. Meia hora. Aí vamos nós. Vinte quilómetros. Estamos quase. Espero que tenha sido agradável a viagem. Com alguns... Com alguns... Solabancos. Como a gente já sabe. Aquela ultrapassagem ao caminhão. Pico lixo. Bati. Tchau. 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 Acidente. Contramão o que é? Não é por aqui. Eu é que estou contramão. Mas que é ganda bug man. Foda que eu estou maluco. Não sei se é deste ou se é daquele. Já não percebo nada deste. Mas estamos na Inglaterra é? Nem vou estacionar pessoal. Nem vou estacionar. Oito mil. Oito mil novecentos sete e quinze mil. Vamos ficar agora. Um secado. Um secado. Um secado. Um secado. Um secado. Um secado. Ah está bem. Temos que fazer bastante. Está bem. Ahá. Aqui está ela. 7 e doze. Vamos ver. Ah. Já estou a chocar. Ou 114. Qual é a diferença? Descocar por red. Vai comprar esta? Compraram? Compraram? Compraram. Compraram. Obrigado. Volte sempre. Onde é o nosso caminhão? Curta. Curta o nosso caminhão. Olha o nosso caminhão. O nosso primeiro caminhão. Espetáculo. O nosso primeiro caminhão. A Secuénia. Uma Secuénia. Deixa eu ver este caminhão. Isto é uma máquina? Vamos lá. Aí está. Chegamos. É a cidade Vutupuranga. Ei, caga na cidade. Espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços. Até ao próximo vídeo. Fui. Já partiu qualquer coisa.